Agora um recado para você que é estudante e quer conhecer um pouco mais sobre os cursos oferecidos pela Universidade Federal de Goiás. Vai até a próxima sexta-feira, dia 19, o Espaço das Profissões, realizado pela Universidade. Devido à pandemia, o evento este ano acontece online. Quem mostra para a gente é a Sara Bonini. O Espaço das Profissões recebe mais de 20 mil pessoas anualmente. A UFG abre as portas da Universidade para o conhecimento, orientando estudantes e a comunidade sobre os cursos oferecidos pela instituição. Todo ano o evento é bem movimentado, mas por conta da pandemia, este ano foi reformulado. É a primeira vez que a feira acontece online. O evento começou nesta segunda-feira e vai até o dia 19 de junho. As lives permitem interação entre estudantes e professores. O evento foi reformulado e para a edição de 2020 ele está sendo desenvolvido a partir da proposta de lives. Na primeira fase do evento, que aconteceu no mês de maio, nos dias 14 e 15, nós disponibilizamos quatro lives que trataram de temáticas igualmente importantes à temática dos cursos, que são temáticas relacionadas ao acesso à universidade, às formas de ingresso, quais são os processos que o estudante precisa percorrer para conseguir pleitear uma vaga dentro da universidade. Essa é a segunda etapa do Espaço das Profissões 2020. Essa fase apresenta os cursos para a comunidade. Os estudantes tiram as dúvidas pelo chat e os professores respondem. A pergunta mais recorrente, a pergunta que a Cici Silva fez aqui no canal oficial da UFG no YouTube, a Tamires também perguntou, no Instagram tivemos muitas perguntas sobre como entrar na UFG, quais são as formas de ingresso. Nós temos vários processos seletivos, mas um principal que nós consideramos é a entrada via o Enem, que inclusive encontramos agora no momento de inscrições e posteriormente também essa inscrição via Sisu. Uma ajuda na hora de escolher a profissão. Ao longo desses cinco dias nós teremos lives envolvendo as dezenas de cursos oferecidos pela universidade. Lives que serão disponibilizados exatamente para que esses estudantes consigam, a partir dessa interação direta com sujeitos pertencentes aos cursos de graduação da universidade, para que eles consigam tirar suas dúvidas, consigam compreender um pouco mais e conhecer inclusive cursos que desconhecem. E a partir desse diálogo, dessa aproximação, mesmo que virtual, com a UFG e com seus cursos, que ele consiga ter um pouco mais de tranquilidade e às vezes até um pouco mais de conhecimento para fazer uma escolha um pouco mais madura e segura em relação ao curso de graduação que pretende cursar. Só reforçando que as lives do Espaço das Profissões acontecem até a próxima sexta-feira, sempre das duas até às sete horas da noite. Para acompanhar a programação você pode entrar nesse site aí ao youtube.com.ufgoficial ou também pelo canal da TV UFG. Mais informações também você encontra no site espaçodasprofissões.ufg.br